Vem aí, mais uma atração da sua Rádio Globo. Você faz o programa com a gente. Vamos juntos curtir. A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. A Rádio Globo é um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. São 10 horas e 6 minutos. Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Terça-feira, 14 de abril de 2015. Está começando na Globo Natal, mais uma Manhã da Globo, aqui na maior audiência do Brasil. Brasil! A partir de agora tem Bolsa de Empregos, Bolsa de Oportunidades, o dia em que você nasceu, o Cidadão Globo, cuidando de você, a música inesquecível do dia, a procura da felicidade, a sua participação pelos nossos telefones 4006-6180 ou 4006-6185 e o show de informações para você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo. Show de informações. Primeira de hoje, Levi Araújo, bom dia. Ok, Duarte, bom dia. Bom dia, Francisco Júnior. O Bolsa Família vai começar a pagar no dia 16, na próxima quinta-feira, terminação número 1. Hoje é dia 14, de hoje uma semana, Duarte, na próxima semana, vai ser 21, uma terça-feira impressada pela segunda. Aí você interpreta da maneira que você achar necessário. Quero desejar a todos muita luz, muita paz, que Deus abençoe a cada um que estiver ouvindo agora. Ok, Levi, daqui a pouco mais informações para você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo. E agora, o momento para relaxar, porque o glorioso Bear White fez algumas composições extraordinárias. É daquelas composições, é só musicada, é só orquestrada, mas vale a pena, porque é uma daquelas composições que você consegue viajar a ouvi-las. Então, nessa manhã de terça-feira, correria do dia a dia, a humanidade cada vez mais insensível, não custa nada parar um pouco, né, descansar um pouco os ouvidos dessas músicas de sempre e ouvir esta beleza chamada Loves Team. São 10 horas 12 minutos, nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Rádio Globo Estamos apresentando Manhã da Globo Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. 10 horas e 14 minutos na Globo. Show de notícias agora ao vivo, para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Olha, nós tivemos um crime, na verdade um latrocínio ocorrido na manhã de hoje. O comerciante teria reagido e por isso foi assassinado. Foi em frente à padaria da vida. Israel Severino Ferreira, de 43 anos, foi baleado e morreu no local. Câmeras de segurança de um prédio registraram o momento em que o comerciante reage a um assalto e é baleado em frente à padaria da qual era proprietário. Eram mais ou menos 5h30, dessa terça-feira, no bairro de Nazaré, e o comerciante foi identificado como Israel Severino Ferreira, como eu já falei, de 43 anos. Nas imagens, é possível ver o momento em que o assaltante aborda a vítima em frente à padaria. Em determinado momento, o comerciante parte para cima do assaltante. Um senhor, que também aparece nas imagens, é sogro da vítima. Ele presenciou o crime, mas não foi atingido pelos disparos. Claro que a recomendação de quem lida com a segurança, dos especialistas, é de que você não reage. Mas é preciso também compreender que cada ser humano tem o seu instinto próprio. Reagir ou não, você só sabe na hora. Eu conheço casos de pessoas que diziam que não reagiriam e reagiram. Então não adianta culpar a vítima por ter reagido. Culpar alguém por ter reagido a um assalto e ter morrido é matá-lo duas vezes. Se você tem que reclamar, tem que reclamar do bandido, do criminoso, do infeliz, que vem ao mundo para fazer o mal. Olha isso. Você não perceberam ou não que tem gente que só vem ao mundo para fazer o mal? Será que a raça humana está tão abestalhada a ponto de não perceber isso? Tem gente que vem ao mundo só para fazer o mal. Só isso. E agora essa onda de... de entidades e organizações no mundo inteiro defendendo somente quem não presta. Tremenda reviravolta no mundo. Talvez por isso esteja surgindo aí uma geração só... Nunca se viu tanto, né? Em época alguma geração para cometer tantas maldades como essa que nós estamos vendo atualmente. Você sabe de tudo no Manhã da Globo. Força de Oportunidade, Silvana, quer trabalhar de doméstica. 8753-7607. 8753-7607. Paulo César também quer trabalhar de motoboy. Ele tem experiência. 8852-3597. 8852-3597. Alugo, apartamento no condomínio, jardim satélite, dois quartos, banheiro com box, ar-condicionado, central, cozinha, mesa de mármore, pia de mármore por apenas R$ 800,00 com condomínio. É o telefone para contato. Aqui, aqui o telefone para contato. 8836-3668. 8836-3668. É a Bolsa de Oportunidades do Manhã da Globo. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. São 10 horas e 21 minutos na Globo. Esmalte Estote da Cor dos Seus Sonhos. Com a linha de Esmalte Estote, você faz sucesso por onde você for. E você pode fazer sucesso também de vendas no seu comércio em qualquer lugar do estado. É só ligar para o Armazém Paulino no 3421 1341. 3421 1341. Você também encontra Esmalte Estote na Perfumaria Dois Irmãos, lá com o nosso amigo Gonzaga, ali em frente ao Shopping 10 no Alicrim, na Leonel Leite. No 3223-1001. 3223-1001. Não esqueça, Esmalte Estote da Cor dos Seus Sonhos. Bolsa de Oportunidades, chegando aqui mais uma. Sítio para vender em São Vicente e Tenente Laurentino. Tenente Laurentino Dantas. 9,60, é isso? 9,60 hectares. Deve ser 9,6, não? Ou é 9,60? Aqui tem uma vírgula. 9,60. É muitas fruteiras, sem cajueiros, jaca, goiá, bacerola, pinha. 300 mil reais. Atenção você que tem 300 mil reais no bolso para torrar no sítio. 9,8,4,2, 51,35. 9,8,4,2, 51,35. A informação agora é o sítio, é? Tem duas casas. Uma grande e uma pequena. Um portão... Portão volante. O portão tem uma direção. O portão volante, né? É, dá falta passar uma marcha no portão. Então, é. Aqui na força de empregos... Deixa eu ver o que é que eu já tenho de emprego. Ah, lavador de automóveis com habilitação AB. Negócio está duro agora para já emprego, viu? Estão pedindo um lavador que saiba dirigir carro e pilotar moto. Daqui a pouco vão pedir um lavador que entenda também de pilotar as a Delta. É, está faltando isso. Mandar currículo para lavajato, arroba, é... Mery, etel... Deixa eu só letrar aqui, fica melhor. Lavajato, arroba, M-A-R-I-E-T-E-L, ponto com, ponto BR. Ok? E o Habibes, para a Shopping, está admitindo supervisores com experiência em restaurante e que tem ensino médio completo. Salário 1.200. 3215, 0580. 3215, 0580. Ok? Você confere também, ah, rapaz, aqui tem uma churrascaria em Ponta Negra. Não, aqui já não é emprego, já é outra coisa. Mas você encontra essas oportunidades que eu falei aqui também, e outras, nas páginas, nos classificais da Tribuna do Norte, ou na TN Online, Tribuna do Norte Online. E na Bolsa de Oportunidade, tem uma churrascaria em Ponta Negra, em construção, recebo o carro, passagem aérea, etc. Uma churrascaria em Ponta Negra, em construção, 280 mil, facilito. Você que quer entrar no ramo de churrascaria, está aqui, uma oportunidade em Ponta Negra, 9421-5108, 9421-5108. É a Bolsa de Oportunidades do Manhã da Globo. Mais oportunidade chegando aqui no Manhã da Globo, agora uma casa em pureza, 2 quartos, área e garagem, por apenas 50 mil, com escritura pública, 9150-5293, 9150-5293. Vamos para o quadro A Procura da Felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se Felicidade. Vocês sabem que, quando as pessoas, as pessoas resolvem se unir no casamento, numa relação a dois, é preciso haver a presença de uma palavrinha muito difícil de se cumprir, de se achar no outro. É uma palavra chamada confiança. Confiança 2, não é apenas no sentido de essas questões envolverem traição. Confiança 2 também é no sentido das coisas relativas a dinheiro, relativas a questões de herança. E eu recebi aqui uma história, que eu gostaria muito de saber sua opinião, pelo 40066180 ou pelo 40066185. Essa moça aqui é casada, ela tem dois filhos, e ela vai receber, não é bem uma herança por morte, né? O que acontece é o seguinte, deixa eu me concentrar aqui. Alô, tico e teco, meus neurônios, meus últimos neurônios, me socorram, pelo amor de Deus. Pronto, chegou. Então, o seguinte, a mãe dela vendeu uma propriedade. Ela não disse se foi uma casa, um terreno, um apartamento. A mãe dela vendeu uma propriedade. Mãe é mãe. Mãe é aquela coisa doce, meiga, né, geralmente. Então, a mãe dela disse para os filhos, que são três, né, é essa moça que mandou a história em dois irmãos, que ela vai dar um dinheiro para cada um. Vai dar porque quer. Ou porque acha que o filho precisa e merece, bom. E ela disse que é um valor razoável. Digamos que seja 50 mil para cada um. 50 mil. Valor razoável. Só que ela não quer contar para o marido. Aí você vai dizer assim, puxa, mas que companheira é essa? Que quando as coisas melhoram, não disse para o companheiro. É, ela mora numa casinha fraca. Não sei nem se a casa vale isso. Que ela vai receber da mãe. Mas ela explica porque ela não está pensando em contar para o marido. É porque ela diz que o marido não merece e nem é um homem confiável. Bom, por que você escolher um homem não confiável para viver, eu não sei. E também eu não posso te julgar porque eu não sei se você descobriu que ele não era confiável e depois você foi morar com ele. Porque geral, você só conhece uma pessoa e a gente vai conviver com ela. Não adianta você fazer julgamento da pessoa antes. Tem que conviver primeiro. No começo a pessoa é doce, você alisa a pessoa, inclusive lambe a pessoa. Tem gente que é uma apaixonada que lambe o braço do outro. Não sei se gostei de um braço. Outras coisas, mas um braço. Então, bom. Mas aí, ela disse que não vai contar para ele porque ele não merece e nem é confiável. Ela disse que ele não liga para ela. Para ela comprar um vestido novo, um sapato, uma bolsa é uma dificuldade tremenda. Ela disse que já comprou roupas escondidas dele. Aquela pessoa, chega uma amiga que vende roupa. Ela compra escondida, paga escondida, arranja dinheiro, né? Deus sabe como. E ela quer saber se isso é correto. Porque ela é uma pessoa religiosa. E eu já vou para o telefone, porque o telefone da Globo não para. Alô. Às dez e meia. Oi. Alô. Quem fala? Oi, Duarte. Oi. Ronaldo. Oi, amigo. Tudo bem? Tudo bem. Duarte. Oi. Sinceramente, primeiro quero dar um bom dia para os ouvintes. Como é que você convive com uma pessoa mostrando todos esses pontos negativos? Por que ela não deixa esse cara? Mas, se é tudo isso que ela está dizendo, que ela está relatando, que se é a versão dela, ela não deve dizer mesmo não. Porque, pelo que eu vejo, ela não convive com um bandido, segundo ela mesmo relata. É, uma pessoa com quem você não pode dividir uma informação dessa? É, porque quando você está com alguém, se relacionando com alguém, tudo é dos dois, para os dois e pelos dois. Pelo menos é o que se entende teoricamente. Então, assim, se ele é tudo isso que ela colocou aí, lamentavelmente, ela não pode nem fazer com que ele sonhe que ela vai receber esse dinheiro, que ela vai receber essa herança, porque a mãe dava o que quer, vai dar essa herança a ela. Agora, Ronaldo, ela é religiosa, não sei se é católica ou evangélica, ela tem medo de Deus castigá-la, por ela não estar sendo, né, companheira para dividir as coisas com ele. Mas ela já não está sendo, Duarte, a partir do momento que ela faz um relato desse todinho aí, para você colocar para os ouvintes, ela já não está sendo correta, porque se esse homem é tudo isso, é esse inferno todinho, ela tem mais é que deixá-lo. Agora, se você pergunta se é correto alguém conviver com alguém e agir dessa forma, não é correto. Tá certo. Um abraço e bom dia. Valeu, Ronaldo. Bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, Eduardo. Quem fala? É eu, Terezinha. Terezinha, você veja a que ponto chega. Tá, Terezinha, pode falar aqui. Eu digo um pouquinho de perguntas, eu digo, Luarte, não é acabamento. Pelo amor de Deus, você fala, eu não nasci de uma casa. Meus pais, o que era de um era de outro, o coelho foi separado por um homem. O cara não pode viver, porque ele reclama, é. Ela foi um negócio fugido. Né, Eduardo? Não, não. É como se tem agora, o Ronaldo. É casamento, uma coelha dele, que é um negócio de coisa. Já para casar, vai deixar essa criatura. Porque se ela for dizer a ele desse negócio, essa mulher vai estar desconfiada, né? E não vai dar certo para ele. Sim. Ele vai querer alguma coisa, não troca. É melhor ela, deixa aí. Ela falou que tem filho lá? Tem dois filhos. Ela não diz aqui quanto tempo, mas eu calculo, digamos, no mínimo, para ter dois filhos. Então, porra, menos de uma atrás do outro, tem três filhos, quatro anos de casado. Um pai. É o que ela deve fazer, é só estar fora desse negócio. Deixar esse fato e fazer outra, viver a vida dela. Ok, Terezinha. Bom dia para você, tá? Tudo de bom. Obrigado pela sua participação. Vamos, vamos. Vamos aqui para outra linha. Terezinha, obrigado pela sua participação, tá? Alô, bom dia. Bom dia, Eduardo. Quem fala? Marília. Marília não se casa mais como antigamente, né? É verdade. A mulher vive com o homem, o homem é tão sem merecer confiança, que ela vai receber o dinheiro da mãe, que vendeu a propriedade e vai esconder dele. Não é assim não, né, Eduardo? Hã? Você não é assim não, né? Eu? Se você procurar saber dos casamentos que eu já tive, pode perguntar a minhas ex-esposas, que são muitas, se eu agir desse jeito, né? Hein? Eu sou aquele que quando sai de uma relação, sai só com a roupa do corpo, sem nenhum problema. Pode perguntar para as minhas ex, são muitas. Pode ser feliz, né, Eduardo? É verdade. Eu adoro casamentos. Ah, tá. Casei muito já, muitas vezes. Eu acho um espetáculo esse negócio. Eu acho tão bom que eu vivo mudando, que é para, né? Quando você quer uma coisa muitas vezes é porque é bom. É, mas Deus você vai parar, viu? É. Só Deus sabe onde eu vou parar e quando eu vou parar. É, você vai parar. Mas vamos... Jesus é mais. Vamos lá. Ah, você acha que ela deve contar para esse cara, mesmo achando que ele não é confiável? Não, Duarte. Ela não deve contar porque o dinheiro é a herança da mãe dela, né? Então, se ele não é de confiança, não tem para que ela contar para ele nada, né? Sim. Agora, por que ela vive com esse rapaz, assim, sem ter confiança nele, né? Ou ela gosta dele ou é uma neurose, que é muito comum também. As pessoas confundem amor com neurose. Vai fazer uma análise, aí o analista diz cópico que é uma neuras. Então, ela está só acostumada com viver, né? É. É, eu, ela não contaria, não, viu? Pegava meu dinheiro, comprava bastante roupa, já que ela compra escondido. Olha, esqueci de um detalhe. Ela, porque ela mandou aqui um texto longo, ela disse que prefere usar o dinheiro exatamente para isso que você está falando. Mudar o guarda-roupa, fazer uma cirurgia plástica, do que ele saber e gastar o dinheiro dela. É, dá um banho de loja no guarda-roupa dela, ela vai ficar muito, muito arrumada, andando com roupas diferentes. De repente, ele vai dar mais uma olhadinha nela, né? De repente, ele dança. Pois é. A corda-bamba, viu? Porque quando a mulher se ajeita, geralmente aparece um pré-vendente legal. É, verdade. O cara não sabe tratar bem as mulheres, fica maltratando as mulheres. Os homens parece que não gostam de mulher, né, Marília? É, verdade. Tem uns homens que não tratam bem as mulheres, os homens todos reclamam das mulheres. Mas hoje em dia... O homem que reclama de um produto é porque não gosta do produto. Mas hoje em dia, Duarte, você já presta atenção que é homem que come mulher com mulher, né? É. Não, cada um se vira como pode, não tem nada a ver com isso. Agora, eu acho errado você querer uma coisa e ficar dizendo que aquela coisa não é legal. É verdade. É, Duarte, sobre ontem aquela opinião que você falou, estava morta, que vivia como casado. Eu respondo em meio assim porque eu já passei por isso. Um dia eu vou contar a minha história para você. Conte, conte que é importante. Mas eu não vivia como casado. Eu era casado. Eu sou casado, entendeu? Sei. Você foi vítima do processo aí. Fui vítima de uma piranha, como diz a mãe da menina, né? Tá certo. Tá bom, Duarte. Obrigado, querida. Um abraço e um bom dia. Eu, por mim, quero que cada um viva como achar melhor. Freud dizia umas coisas meio... Por isso que quiseram acabar com o Freud. Freud dizia um negócio muito sério. Ele dizia que... Eu vou até falar baixo porque isso é muito sério. Sabe o que é que o Freud dizia sobre a sexualidade? Ele dizia que a decisão sobre o que você vai ser na vida sexual é uma decisão inconsciente. Não tem nada a ver nem com a parte anatômica. Olha que negócio sério. Por isso... Por exemplo, a mulher muda de sexo, mas ela continua sentindo naquele formato interior. Quer dizer, mudou, mas... É complicado esse negócio, né? Pois é. Eu estou falando baixinho porque isso é uma coisa que escandaliza a humanidade. A humanidade é muito preconceituosa, muito cheia de frescura. Ai, meu Deus. Como diria o Paulo Silvino. Ai, como era grande. Alô, bom dia. Caiu a linha. Não é possível. Não, não é possível. Alô? Agora segurou. Quem fala? Luísa. Oi, querida. Você fala de onde? De meu. O que é que você faria se você fosse casada com um homem que não merecesse confiança e sua mãe lhe desse de presente uma boa quantia? Eu não contava pra ele. Não contava? Não. Porque tem homem que é muito interessante. Eu vi a mulher que não é muito feliz. Ah, sim. Ah, é? É. É. Se ele realmente não é confiável, ele não ia saber o que fazer com esse dinheiro, pelo menos de maneira positiva, né? Mas essa amiga, essa amiga, ela tá preocupada? Porque ela é religiosa, ela tá com medo de Deus castigá-la, porque ela diz que no casamento nós temos que dividir as coisas e tal. O que é que você acha? Eu acho que ela não vai castigar o que faz com isso, porque Deus é o nosso bem e o nosso meidão. Então, se ela usar o dinheiro que tá com Deus, Deus não vai castigá-la por isso. Tá certo. Porque Deus não quer que a gente faz a dúvida, não tem não. É, não. Deus não manda ninguém ser besta, né? Se Deus gostasse de besta, não tinha sido amigo de Davi, de Salomão, que era tudo um povo sabido, né? Os patriarcas da fé, os judeus, é tudo pessoal muito sabido, né? Tá bom, querido? Obrigado pela sua participação. A igreja, a igreja que fez uma média, né? Com nós que não somos sabidos, que botou na nossa cabeça que Deus gosta de nós, que nós somos coitadinhos, que não nascem as coisas, tá entendendo? Porque a gente vai dar uma estabilizada na civilização, tá entendendo o meu negócio? Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Alcineldo. Oi, amigo. E então, qual é a sua opinião sobre isso? Complicado, né, Eduardo? É. Você vê a que ponto estão chegando os casais, né? Elas estão escondendo o dinheiro debaixo do tapete, né? Hein? Não tenho confiança, meu amor. É. Mas você acha que ela deve dizer pra ele ou não? Rapaz, na situação dela, acho que ela não deve dizer nem não também. Mas aí tem um detalhe que me ocorreu aqui, sabe? E se ela aparecer com as coisas aí, e ela vai perguntar de onde é que ela tirou o dinheiro? Ela tá numa, como se diz no popular, numa sinuca de bico, né? É. É verdade. E então? Ela conta ou não? Rapaz, eu acho que não. É melhor não contar? É melhor não contar não. Melhor ela guardar com ela. Guarda, vai usando um pouquinho, né? É. Tá certo. Obrigado, amigo. Uma boa terça-feira pra você. Agora, agora, o que ela também poderia fazer, se fosse um valor que desse, não sei. Ela tem dois filhos, ele não é o confiável. Ela podia comprar alguma coisa pros filhos, né? Não sei, um terreno. Desde que ele não soubesse, porque o objetivo dela é esconder dele, tá? Eu não tô aconselhando ela a esconder. Vocês é que estão opinando, né? Mas uma das coisas... Porque se ela vai fazer plástica aí e mudar a guarda-roupa, não sei o que, ele vai perguntar de onde ela tirou o dinheiro. Ele vai perguntar que já... Vai pensar que já tem outro no pedaço, financiando a mulher dele. Alô? Quem fala? Eu não quero ser verificado. Muito bem, mas pode falar. Eu acho muito igual a essa criatura. Digo a ela que não diga. Não avise nunca a ele. Ela pega esse dinheirinho, ela guarda um pouco, vai gastando um pouquinho e não vira ele nunca. Você tá bem vivo com um homem? Meu marido já foi, já foi, graças a Deus. Mas ele não era confiável, não? Ele nunca prestou, era um cachorro. Já morreu ele? Já, tumou viagra e viajou. Seu marido morreu de viagra? O homem tumou viagra, de jovem. Sei, viajou. Nossa senhora. Atenção, peraí, qual a idade que ele tinha, seu marido tinha? Quando ele morreu, ele ia fazer 65. Atenção, homem de 65. Cuidado com esse comprimido azul, hein? O marido dela morreu, viajou, com o negócio desse viagra, viu? Viagra. Dado. Ele terminou como hoje, como amanhã deu, que ele caiu, perdeu o lado direito. E ficou dando, dando. E foi embora. E eu fiquei. Pois dizem que tem jovem tomando esse comprimido. Jovem. Eu digo a ela que tem muitos, tem muitos, tem muitos homens dessa qualidade, viu? Então você, você diz pra ela que não conte pra ele. Ela não vai gastar todo, pra ele não desconfiar. Ela vai aguardando um pouquinho, vai gastando um pouquinho, ela dá uma conta pra ela. Sim. E quando ela prestar do medicamento, se arrumar um pouquinho, ela vai vir um pouco e compra. E não der um centavo a ele. Pelo amor de Deus, eu peço a ela. Tá certo. Olha, eu nunca, eu surprei demais, gente. Ele nunca se ajeitou. Você passou quanto tempo casada com ele? Passei mais de 40 anos. Nossa senhora. Eu tenho 69. Que é isso? Hoje. Eu peço a ela, pelo amor de Deus, não falo. Tá bom, querida. Bom dia pra você. Obrigado pelo seu depoimento. Eu fico muito triste quando eu escuto uma pessoa dizer que praticamente jogou a vida fora. Porque você só tem uma vida pra viver. Essa senhora tá dizendo que sofreu mais de 40 anos com esse homem. Se não fosse Viagra, ele ainda tava vivo. Infernizando a vida dela. Ô, minha querida, eu fiquei triste agora. Como você tá dizendo isso? Você jogou fora 40 anos da sua vida? Pelo amor de Deus. Por quem não merece, não vale a pena? Não chore por quem não choraria por você. É o que eu digo. Alô? Alô? Oi, quem fala? É o Silvio, aqui do Panatis. Oi, amigo. E então, um abraço pessoal do Panatis. E qual a sua opinião? A minha opinião, eu acho que ela comprou um imóvel, por exemplo, na casa do sujeiro, né? E bota o nome do filho, aluga essa casa, esse imóvel. E aí ela vai melhorar pra ela, né? Ela vai ganhar dinheiro a mais. É, é coisa como a sua opinião aí. Sim. É isso? Tá certo. Não pode botar no nome dela, porque se ela é casada, ela não gosta do marido ou não gosta das coisas que acontecem. É, realmente, não pode, não poderia. Tá certo. Aí fica ruim pros lados dela, né? Amigo, obrigado por você ter ligado. Oi. Hein? Alô? Pois não. Tchau. Um abraço, amigo. Um abraço pessoal do Panatis. Panatis 1, Panatis 2, Panatis 3. Lá no Panatis, onde fica o Betos, né? Que eu convido você a conhecer, né? Os pratos lá do Betos. Cada um melhor do que o outro. Promoção todo dia. Já foi lá no Betos. Ambiente agradabilíssimo, né? Telefone lá 3214-3373-3214-3373. Gileno, Betos, são nossos amigos de muitos anos, né? E um abraço pra vocês aí do Betos Bar. Alô, bom dia. Bom dia, Eduardo. Oi, Maria José. Ô, meu filho, o casalzinho invocado. Você contaria pro defunto uma herança dessa, não? Meu filho, eu vou dizer uma coisa. Ela acha que ele não é confiável, né? É. Ela fazendo isso também, quem passa a ser mais desconfiado. É, rapaz, você agora tocou no assunto. Você tocou na ferida. Pela fazer a escondida, ela é pior do que ele. Ela vai jogar no time dele, né? É, com certeza. Quando ele começar a dizer que não confia nela, ela não tem nem o que dizer. Nós aqui de fora, estamos compreendendo o lado dela. É. Mas você tem razão. Se ele descobre isso, ele vai dizer, você me chamando de não confiável, e eu vou chamar você do quê? Com certeza. É verdade, tem razão. É isso aí, porque no caso ela vai ser pior do que ele. Será que seria melhor ela abrir pra ele e dar um toco a ele desse dinheiro? Você pega pra você e vai gastar? Ou no caso, ela fazia um depósito, uma poupança aí em nome dos filhos, e ia viver conforme tá vivendo, porque ela gosta dele, né? Acredito que sim. Aí tá mostrando que ela é apaixonada por ele, do jeito que ele é. Então ia continuar do jeito que tá. É, se não for uma neurose... É. E deixa o dinheiro lá guardado. Se um dia o negócio invocar mesmo, que não dê mais certo, ela não sai sem nada, né? Pois tá certo. Obrigado, Maria José. Ela tem o dinheiro lá guardado. Um abraço pra você aí na redinha. Todo mundo sinta-se abraçado aqui pela equipe do Manhã da Globo, tá bom? São 10h47. Agora tem uma questão também, viu? O segredo é um negócio complicado, sabe por quê? Porque a mãe dela vai dar também uma ajuda pros dois irmãos. Aí ela tem que dizer pros irmãos, eu não sei se os irmãos são casados, que tem que dizer pras mulheres ou pão pros maridos. É complicado, quer dizer, é uma meia dúzia que vai ficar sabendo disso, no mínimo. Então, se você que mandou essa história está pensando em esconder do seu marido que sua mãe vai lhe dar um dinheiro da venda de um imóvel, de uma propriedade aí, você precisa combinar com o pessoal todinho que vai ficar sabendo. Né? Porque não adianta você guardar o segredo sozinho, né? Alô? Alô? Quem fala? Doar, que eu não posso sair de mim, não sei se sentar. Mas pode falar. Doar, que eu segui. Eu, eu acho que ela não deveria ajudar. Eu acho que ela deveria guardar o meu, entrar na faculdade dos filhos, porque homem é hoje, não é amanhã. Eu não estou generalizando com homem dos outros, nenhum presta. São todos cachorros. O que é que você está falando? Todos são cachorros? Não. É? Não vale a pena ela gastar o dinheiro dela com ele, e depois ele dá um suco nela e ela fica aí sem nada. Eu acho que ela deveria guardar, trocar com o adulto do filho, porque enfim, homem é hoje, não é amanhã. Quem sabe amanhã, ela vai precisar desse dinheiro. Você não tem confiança mais em nenhum homem, não? Eu não, Doar. Por quê? Então, você faz todo o tempo que eu estou preparada, não quero nem saber. Você decepcionou-se tanto assim? Preciso de coisa pra mim, por dentro, eu estou morta. Mas por que isso? Por que essa mágoa tão grande? Fizeram muito mal a você, não? Olha, Doar. Você, você, dedica a sua vida toda com aquele homem, cuida direitinho, faz tudo direitinho, a comida é pronta na hora, é roupinha, limpinha, é patadinha, e o cara faz sacanagem, pelo amor de Deus. É, mas aí, quem é a culpa? Sua ou dele? Dele? Não, a culpa é sua. Mas, Doar, deixa eu te pôr. É, o cara, olha, o cara nasceu malandro, vai morrer malandro, aí encontra você que é tola, aí a culpa é sua, não é dele. Quem alimenta malandro, está alimentando a malandragem. Doar, Dona, se você trata a sua esposa bem, maravilhosamente bem, qual é a dela? Ela lhe tratar bem também? Não, mas é porque, isso seria ideal. Você... Você tratar bem e ser bem tratado. O ideal seria isso. Mas como não existe o ideal nas relações humanas, você não pode alimentar aquilo que não presta. você... Quanto tempo você ficou com ele? Doze. É. Você alimentou um... Quem não me inicia, alimentou no sentido de dar afeto e atenção, doze anos. Doze anos é muito tempo. Mas, Doar, mas você tem que ver doze anos, mas sabe por quê? Porque eu não tinha do que sobreviver com dois filhos. Sim. Entendeu? Sim. É, você foi... Você foi levada a permanecer com ele por uma necessidade financeira. Exatamente. Até hoje, meu filho forte por causa disso. Eu estou desculpando, eu estou desculpando, eu estou desculpando. É, beleza? Tá bom, querida. Obrigado. Lamento você ter ainda... Você está falando como uma pessoa muito magoada, mas eu queria... Eu queria que você compreendesse que é muito importante... Eu estou aprendendo isso em psicanálise. É muito importante você admitir sua parcela de culpa nas situações. porque é muito cômodo você dizer assim... Fulano não preta, fulano é capeta, fulano não sei... Não. Mas, entendeu? Tem que ver... É... Bom, se você precisar, vai ir... O cara vai dizer problema seu, não tenho nada a ver com isso. Né? Eu que estou de fora, eu me penalizo de você, eu lamento por você, tá certo? Eu gosto muito de você porque você é minha ouvinte. Tá? Agora, agora, se você tivesse... Se você tivesse no meu consultório como analista, eu não ia dizer isso. O psicanalista não pode dizer que está com pena da... Eu não diria que tenha pena de você. Eu tentaria colocar você no seu lugar. Né? Você alimentou um sem futuro 12 anos. Deu amor, deu afeto, deu carinho, levou café na cama. Não é verdade? Porque você precisou da companhia dele. Né? Entendeu? Aí você tomando conhecimento disso, você... A sua mágoa diminui e você começa a conviver com você mesma. Porque é isso que a gente precisa. A gente precisa conviver consigo mesmo. E não com o personagem que a gente criou. O ser humano, ele cria um personagem porque ajuda a sobreviver. Por exemplo, você está mal na vida, aí você culpa seu pai, você culpa sua mãe, você culpa seu irmão que é mais do que você, você culpa sua mulher, você culpa seu marido, você culpa seu patrão, seu colega de trabalho. Você cria um personagem que é um coitadinho porque lhe ajuda a viver. Mas isso não leva a nada. Por quê? Porque se você continuar sendo coitado, você nunca vai ter uma atitude na vida diferente. Né? Alô? Oi? Quem fala? Oi, amigo. E então, você está falando de onde? Cidade da Erode. Um abraço, pessoal do Cidade das Osas. Me diz uma coisa, o que é que você diria nessa situação? Juácio, é o seguinte, você fez uma brincadeira aí dizendo que você vive muito bem com a sua esposa, eu sei o que é isso. Olha, eu acho que viver com a pessoa, que eu não posso confiar, eu não veria com a pessoa dessa. É. Eu vivo com a mulher que eu confio nela. Ela me traz café na cama, não é? Tá em vimento? Sim. Mas eu retribuo também. Agora, se eu não confiar nela, ela não confiar em mim, meu amigo, então eu já estava fora. Eu saia dessa aí. Tá entendendo? Como é que eu vou viver com a pessoa que eu não confio? A por causa de quê? Será que é o sexo, alguma coisa? Porque está isso sempre, antes de mim sair? Porque, pelo amor de Deus, eu vou viver com a pessoa que eu não confio? Eu não posso viver com a pessoa que eu não confio, velho. Não dá, não. Eu estava fora. Há muito tempo. Se ela está estendendo todo dia com esse cara e não confiar no cara, como é que eu vou viver com a pessoa que eu não confio? Não, não está para mim, não. Eu estava fora. Tá bom? Tá bom, amigo. Obrigado pela sua participação. É, ele, ele, você é um homem feliz, sua mulher traz café na cama e você confia na sua mulher. Mas, infelizmente, o que eu tenho para dizer é que 90%, estou chutando aqui 90%, na verdade, não é assim. As pessoas, na verdade, elas não confiam umas nas outras. elas convivem por, né, vão se fazendo, que está tudo bem, vão empurrando com a barriga. A verdade é essa. Alô, bom dia. Porque realmente, é muito triste você não confiar com quem você divide a sua cama, é de lascar. É dormir com o inimigo. Alô? Alô. Oi, quem fala? Eu não quero me identificar. Mas pode falar. Mas, eu não concordo com o que essa senhora falou há pouco tempo, que ela sofreu do marido, teve seus filhos e sofreu durante 12 anos porque não tinha como manter os filhos. Sim. Eu fui casada muito nova, com 17 anos, tive uma filha, meu marido começou a sacanear comigo, então, eu me separei e criei minha filha até quando eu vim conhecer outra pessoa porque ela tinha 17 anos. Tá entendendo? Mas eu criei só. Sim. E contra o problema dessa moça, eu, assim, eu não concordo também com essa coisa que ela leva. A pessoa viver com a pessoa sem confiar, é melhor a pessoa viver só. É verdade. Porque é muito triste você viver com a pessoa quando você não importa compartilhar a sua vida, o dia a dia, você tá com um problema e você não poder contar e esse negócio da herança que ela vai receber da mãe. Quer dizer, chegou a hora dela para ela tomar uma decisão na vida dela e levar a vida dela adiante com a possibilidade do jeito que ela quiser. Tá certo, querido. Obrigado pela sua opinião. Amanhã, se você puder, conseguiu a linha. Quero você participar de novo. O pessoal terminou, o tempo não permite, mas amanhã nós voltamos com a procura da felicidade. Estamos apresentando Com Duarte Júnior. Oferecimento Esmalte e Dote, o esmalte que acompanha você. Estamos juntos na mesma emoção. Rádio Globo, outono. Rádio Globo, outono. Estamos apresentando... Com Duarte Júnior. Oferecimento Esmalte e Dote, o esmalte que acompanha você. Bom dia, bom dia, bom dia na Rádio Globo. São 10 horas e 59 minutos na Globo. Vamos para o Globo no ar. Eita, mesmo ficando aqui. Olha o que aconteceu em Goiás. Pai e mãe, pai e mãe foram presos, suspeitos de ajudar o filho de 17 anos a estuprar os próprios irmãos. quatro meninos e uma menina de 5 anos. Pela foto do casal, além de... não vou nem citar o que eles são, eles têm cara também de doido. Tem, tem cara de doido. Agora vamos deixar claro, né? Nem todo doido faz isso. Aliás, tem doido que jamais faria isso. A gente tem também que colocar isso aí. Os pais de um adolescente de 17 anos foram presos em Piracanjuba, interior de Goiás, suspeitos de permitir que o filho estuprasse os próprios irmãos. Quatro meninos e uma menina de 5 anos. Segundo a polícia, os pais saíam de casa para que o filho de 17 tivesse liberdade para fazer o que quisesse com os menores. Os estupros se repetiam há cerca de 10 anos quando o caso foi descoberto. Ainda de acordo com a polícia, além dos estupros, o jovem é suspeito de cometer vários furtos no bairro onde morava. Os pais foram presos enquanto os irmãos foram para um abrigo em Goiânia. E o menor, em Frator, foi levado para um centro de internação. O menor já com 17, se faz 10 anos ele começou a fazer isso com 7, com a conivência dos pais, mas mesmo que se possa dizer que ele não tem culpa, que ele foi levado a isso, mas ele foi para um centro de internação de menores porque ele já é acusado de cometer furtos no bairro onde ele morava. Então, está aí. Se você quer sinais do fim do mundo, nós temos todos os dias. Agora, quem acha que a raça humana vai ser destruída por uma hecatombe nuclear, uma invasão extraterrestre, continue esperando, pode ser que aconteça também. Mas o que é pior, o que nós estamos percebendo, é que a raça humana está se degenerando de uma maneira violenta. É uma coisa realmente impressionante. Você sabe de tudo no Manhã da Globo. Nós voltamos daqui a pouco com a seguinte informação. O que aconteceu hoje de manhã numa padaria não foi latrocínio. Não foi para roubar. E foi por quê? Você vai saber daqui a pouco. Esmalte esdote da cor dos seus sonhos, da cor do sucesso, na passarela da vida. Mas o esmalte esdote também pode ser da cor do seu ganho, da sua boa venda em qualquer lugar do estado. Você que está em Natal, você que está no interior, você que tem um armarinho, uma perfumaria, um mercadinho, eu sugiro que você tenha também esmalte esdote porque as meninas estão procurando muito esmalte esdote no Brasil inteiro e aqui também não seria diferente. Você liga para a armazém Paulino 3421-1341 3421-1341 e você encontra também esmalte esdote na perfumaria Dois Irmãos ali na Avenida 10 no Alecrim próximo do Shopping 10 no telefone 3223-1001 Se você tem perfumaria lá na perfumaria Dois Irmãos tem tudo no grosso e no varejo para você suprir aí o seu estoque 3223-1001 3223-1001 esmalte esdote da cor dos seus sonhos show de notícias agora ao vivo para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo não teria sido latrocínio o crime que aconteceu hoje de manhã numa padaria não foi latrocínio o assassino do comerciante Isael Severino Ferreira não queria assaltar a padaria que pertencia à vítima é o que diz a polícia civil de acordo com as investigações o crime da manhã de hoje ocorreu por motivos pessoais a primeira informação repassada era que Isael Severino de 42 teria reagido a uma suposta tentativa de assalto no bairro de Nazaré em vídeo captado por câmeras de segurança da padaria o bandido que efetuou o disparo tentava levar o comerciante para a lateral do estabelecimento quando Isael reagiu e foi alvejado pelas investigações no entanto não houve anúncio de assalto relatos de populares que moram vizinho ao local do crime dão conta de que o criminoso teria xingado a vítima chamando-o de safado e sacana e demonstrava conhecê-lo ainda de acordo com vizinhos em nenhum momento pode ser ouvido algo relacionado a um assalto familiares preferem manter o silêncio sobre a ação mas populares relatam que uma pessoa conhecida da região que pode ter sido autora dos disparos tinha problemas com o comerciante de posse das imagens do circuito de segurança a polícia civil já tem nomes de suspeitos os agentes estão em diligências mas ninguém foi preso até o momento está aí então a reviravolta no caso que aconteceu por volta das 5 e meia eu estou vendo aqui no vídeo a imagem mostra 14 de abril 2015 5 horas 53 minutos 329 segundos foi quando registrou aqui olha então a informação que nós recebemos no início é de que foi um latrocínio latrocínio é o que? matar para roubar mas essas informações agora parecem que vão derrubando essa tese e a polícia agora caminha é para uma possibilidade de que houve é crime motivado por um desentendimento entre o criminoso e a vítima que era proprietária dessa padaria lá no bairro de Nazaré ok? você sabe de tudo no Manhã da Globo olha só lembrando para você que mora na zona norte e você mora numa dessas quatro regiões atingidas pela falta d'água é que a previsão da Caerne é que tudo esteja normalizado até a noite de hoje tá? então Algemar Brasil Novo Jardim Brasil e Nova República ambos na zona norte estão com abastecimento suspenso desde as nove e meia da noite de ontem a Caerne precisou fazer né essa suspensão de abastecimento para realizar um trabalho de conserto de um vazamento lá no Algemar então o trabalho de manutenção deve ser concluído agora né nessa primeira parte do dia mas a previsão de normalização 100% do abastecimento nessas quatro localidades só lá para as 9 e 10 horas da noite que a Caerne previu aqui 24 horas né então como teve o início ontem por volta das 9 e meia da noite então entre 9 e 10 da noite tudo deverá estar normalizado aí em Algemar Brasil Novo em Jardim Brasil e Nova República na zona norte ok? você sabe de tudo no Manhã da Globo e outra notícia também gratuidade cai de 65 para 60 anos hein? a Câmara Municipal de Natal aprovou ontem a gratuidade no transporte público para idosos acima de 60 hoje segundo o decreto 8 mil e não sei lá das quantas o benefício é concedido apenas para idosos acima de 65 né? até agora até hoje a modificação foi encartada né? ao projeto de lei que regulamenta o transporte público em Natal em discussão no plenário desde 24 de março também foi aprovada nessa segunda a emenda que destina 30% da receita que já é outro negócio aqui do Fundo Municipal de Transporte mas o importante é isso né? o que eu estou estranhando é que as coisas estão acontecendo claro isso aqui é totalmente favorável né? quanto mais benefício o poder público puder conceder ao cidadão eu estou aqui para aplaudir agora eu estranho né? porque as vezes não há muita lógica nisso por exemplo é no momento em que é as pessoas estão vivendo mais a expectativa de vida está aumentando em algumas coisas estão caindo como é o caso por exemplo do benefício para o idoso andar no transporte público né? que agora vai passar para 60 anos quer dizer 5 anos menos então até agora inclusive é uma lei é um decreto de 2007 um decreto 8.123 até hoje valendo ainda está valendo dando gratuidade apenas para quem tem 65 anos de idade mas como a Câmara aprovou a gratuidade no transporte para idosos a partir dos 60 então 5 anos a menos você já terá direito né? a gratuidade no transporte público aí eu não sei quanto isso vai custar ao município eu não sei como é que isso vai ser subsidiado porque eu não li todo o TO aqui do negócio né? essas leituras de decreto é um negócio chato é 200 páginas é uns termos técnicos né? é um negócio complicadíssimo então mas aí é o seguinte é benefício para o idoso agora o poder público vai ter que arcar com isso aí porque as empresas vão dizer e aí como é que a gente fica? quantos mil né? é natalenses vão poder agora né? a partir do momento em que começar a valer é poder andar no transporte gratuitamente né? então tá aí mais uma informação eu vou para o intervalo e volto daqui a pouco no Manhã na Globo Rádio Globo Bom dia bom dia bom dia na Rádio Globo 11 horas e 50 minutos na Globo esmalte 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 da cor dos seus sonhos da cor do sucesso da cor de vendas da cor de tudo que é bom e você pode revender esmalte e dote vou dar o telefone agora do armazém paulino porque é fácil não tem burocracia tá? você que tem um mercadinho uma lojinha uma perfumaria enfim o que for sacoleiras também né? você que trabalha com vendas de produtos de beleza pode ligar também 3421 1341 3421 1341 e pode também ligar para a perfumaria dois irmãos lá no Alecrim que tem também esmalte e dote 3223 1001 3223 1001 você pode ligar para lá por exemplo e saber você que é sacoleira como é que você faz para adquirir né? muitos produtos de perfumaria para você revender também 3223 1001 esmalte esdote da cor dos seus sonhos show de notícias agora ao vivo para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo olha com relação a essa decisão da Câmara Municipal para idosos a partir de 60 terem gratuidade no transporte público só quando estiver valendo tá? você sabe as leis os decretos são aprovados depois é que vão né? no caso da Prefeitura para a sanção do Prefeito e tal então isso tem um prazo né? não é que hoje você já possa ok? você já possa utilizar tá bom? e eu tenho também aqui a informação sim, deixa eu repetir para você que mora na Zona Norte o pessoal está ligando olha pessoal a previsão da Caerne para esses 4 setores que tiveram abastecimento da água suspenso por conta do conselho da Caerne a previsão é que só para a noite né? a Caerne deu aí um prazo de 24 horas se for 24 horas lá para 9, 10 da noite mas pode ser que seja mais cedo tá bom? então fique atento você fica sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo ok? show de notícias mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo olha a equipe de policiais civis da delegacia especializada de homicídios sob o comando do delegado Emerson Valente deflagrou uma operação na manhã de hoje com o objetivo de dar cumprimento a mandados de busca e apreensão e de prisão temporária durante a ação foi preso Danielson Fernandes Moreira conhecido como Negão Jamaica de 22 anos ele foi preso suspeito de assassinar duas pessoas Jairton Dantas França da Silva conhecido como Gordinho e o Iberval Teixeira de Lima mais conhecido como Nino o crime foi no dia 20 de novembro passado no condomínio Vivendas do Vale localizado no Planalto a prisão aconteceu no alto da torre bairro da Ridinha com o preso foi apreendido um revólver calibre 38 municiado e a polícia também apreendeu o menor que mantinha em seu quarto uma munição de fuzil 762 brincadeira o negócio desse né você sabe de tudo olha o ouvinte está dizendo que na carteira na carteira do DENIT já é uma lei federal já autoriza o idoso com 60 anos é trafegar né quer dizer circular utilizar o transporte público é gratuito mas essa lei essa lei que eu falei é uma lei é um decreto do município de Natal tá certo ok então na grande Natal certamente o pessoal já já utiliza a nível estadual e tudo agora é um decreto que foi aprovado ontem pela Câmara Municipal de Natal então se foi aprovado ontem é porque não havia ainda essa condição né até agora tá valendo uma lei se eu não me engano 2007 é 2007 que dá ao cidadão de 65 anos a partir do direito de utilizar o transporte público aqui né então o decreto diz que a partir de então né vai ter direito também o cidadão a partir de 60 anos de idade ok terminou nós voltaremos amanhã se Deus quiser a partir das 10 da manhã com mais um Manhã da Globo amém amém